Como a mente humana é formada, como a psique é formada. 30% de quem nós somos é genética. Tem a ver com o DNA, com os cromossomos dos nossos pais, pais biológicos. Na verdade, está incluído teus avós e teus bisavós. É genético. Existem cargas, informações poderosas que é passado de pai para filhos. E os nossos filhos, que já nasceram ou não nasceram, têm o teu DNA, mas têm partes do DNA do teu pai, da tua mãe, do teu avô, da tua avó, da tua bisavó. 30% de quem nós somos, eu posso chamar de inconsciente coletivo familiar. O que é inconsciente coletivo familiar? São as informações profundas da nossa família, que não são faladas, mas são reais. O inconsciente coletivo familiar é aquilo que nós herdamos da nossa família, mesmo que ninguém nunca te falou nada, está em você. Tua casa, teu trabalho, tua escola. A gente tem que começar a pensar onde nós estamos, porque onde nós estamos está nos valorizando ou nos ferrando. Porque a nossa mente depende do funcionamento de 20% dos lugares onde nós estamos. O lugar onde eu estou é um reflexo de quem eu me torno. O lugar que eu vivo, o lugar que eu estudo, o lugar que eu trabalho, se torna um reflexo de quem eu sou profundo. Muito louco isso, né? Então, o teu trabalho tem a ver com a tua mente. Você passa a fazer parte daquela energia. Você passa a fazer parte daquela história. Influência familiar dentro de casa, um ambiente de casa. E ufa! 50% de quem nós nos tornamos, ufa! Somos nós. Graças a Deus, um pedaço de você, você mesmo. Amém! Gente! Só metade! Só metade de quem nós somos é livre escolha. É livre arbítrio. Só metade de quem nós somos é o estilo de vida que você decidiu ter na tua vida. A outra metade é a tua mãe, o teu pai, a casa, teus amigos, teu professor, teu professor, teu trabalho, a igreja. É tudo o que você pensar, menos você. Metade de quem nós somos é reflexo do outro. Agora, eu preciso que esse 50% comande os outros 50%. Porque, na real, é inverso. Por quê? Porque aqui tá a infância. A gente até 10, 12, 15, 18, 20 anos normalmente, ou 25 anos, você tá na casa do teu pai. Ah lá, pai, mãe, influência, família. Então, esse 50% domina o outro. No processo de evolução é que esse 50% tem interferência lá e não o inverso. Mas você vai evoluindo. Você vai tomando consciência. Você vai se equilibrando e aí você entende. É aqui que eu preciso transmutar lá. Porque é aqui que nós podemos cumprir a nossa missão, a nossa profecia. Nosso chamado de empoderar a história da nossa família.